Olá, boa noite. Prefeitos empossados em janeiro último chegam aos 100 dias de governo. A data costuma ser festiva, marcada pela prestação de contas daquilo que foi realizado. Obras inauguradas, ações sociais de relevância, parcerias importantes, tudo aquilo que os gestores foram capazes de realizar nos 100 primeiros dias é apresentado à população como uma espécie de prestação de contas do que foi prometido em campanha. Quem fez, mostra. Qualquer coisa diferente disto é desculpa esfarrapada de quem nada fez. Em Caxias, até agora, o governo Fábio Gentil não disse a que veio. Dos 100 primeiros dias, nada de positivo que se possa extrair. A marca é o retrocesso total. Expõe os efeitos da mais completa ausência de planejamento. Sequer o ano letivo começou por inteiro, sobretudo nas escolas da zona rural. Um governo incapaz. Não há transporte escolar. Merenda também não há. E quando o governo tentou sair da inércia e criar uma agenda minimamente positiva, fez lambança. Pintou faixas de pedestres em desconformidade com as regras do CONTRAN. Mais bizonho impossível. Até a água servida pelo Sahai foi afetada. Das torneiras, de vários pontos da cidade, um líquido esverdeado, com cheiro ruim, escandalizou a todos. O governo sofre para licitar. Há dez dias, já eram doze as licitações suspensas por algum tipo de irregularidade. E tem um nepotismo exacerbado. A família do prefeito toda acomodada na prefeitura. Enquanto isso, a população reclama ações simplórias, como o capinar de ruas. E o pior é que, para não passar em branco, na emblemática data dos cem dias, o prefeito anuncia um evento para anunciar que obras serão iniciadas. É mesmo surreal. E denota a mais completa falta de planejamento. Não há registro na história de Caxias de um governo que tenha se iniciado tão ruim e sem noção nenhuma quanto este que aí está. Um retrocesso que vai custar caro, muito caro, para o futuro do município. Que pena. Segunda-feira, dia 10 de abril de 2017, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está começando.